E aí galera do farm, como é que vocês estão? Bão? Estão aqui dando uma olhada na semente Espero que esteja tudo bem com vocês Tiveram um ótimo natal para vocês E aí nós estamos aqui trabalhando O Jogo Scraud já Deve estar terminando de plantar um campo ali E vamos largar de rola, vamos levar no trator Já tenho que encher a plantadeira aqui E já vamos começar aqui nosso seu Wilson Porque pensa num cara que tem serviço para fazer Porque agora estou trabalhando aqui Agora tem um bocado de dinheiro Já que estou trabalhando sozinho aqui Rapaz, os meninos só querem saber de festar agora rapaz É, estão só festando O Paulinho então nem fala Invernou Então é isso aí galera, muito obrigado a todo mundo Não esquecendo aí de falar o blog né Nosso blog está sempre aí na descrição Contador atualizado ali hoje Estou conseguindo firmar as vistas agora Eu vou conseguir ver ainda Não melhorei totalmente da gripe Estou meio ruim ainda Dá para perceber pela voz né Que está um pouquinho pesada Eu acho que vai passar aqui de boa E vamos ali Vamos ali primeiro Encontrar o O Juke Scrawl Vamos ali encontrar ele Olha ele lá, vamos lá Eu acho que ele falou para mim que é na cidade Uma coisa assim E ele é doido rapaz Ele atravessa ali a pé Ele nem pega uma caminhonete Um carro nem nada O Miche é doido mesmo rapaz O Miche atravessou ali foi no No pezão mesmo O Miche é meio atrapalhado O Miche é meio doido a cabeça Mas é normal né Olha lá Ele está plantando uma plantadeira menor Com valmete né E aquela parte ali de baixo Já foi totalmente plantada Vamos começar a borda Aqui dos campos mais ou menos Para a gente ter noção de gasto né E nesse meio tempo aí Esses meninos vão vir aqui ó Vamos dar uma parada aqui para vocês Vê o equipamento que ele está usando E ó Está usando essa menorzinha aqui Rapaz, o trator está puxando boa Está puxando boa essa plantadeira viu Pensa no trator que vem na hora boa fazendo viu Você está louco viu Pelo amor de Deus E vamos largar de rola Vamos fazer um pouco de plantio ali Trocando a ideia com vocês Nós estamos aqui, você já sabe né Naquela época doida do algodão Eu não tenho notícia do patrão ainda Como é que o homem está Mas vamos ver né Vamos ver como é que está as coisas Eu vou começar a plantar aqui Nesse taião aqui Correto? Vamos ver se eu consigo puxar o taião mais aqui No meio para a gente poder estar fazendo plantio E como sempre né Já vamos ligar a bicha aqui Vamos procurar aqui agora O taiãozão aqui E vamos meio que começar A puxar o plantio Vamos dar só uma conferida aqui Sim Se está tudo correto né É Me parece que sim hein É isso aqui mesmo É isso aqui é o serviço de hoje Não tem conversa Vamos lá então Mal na máquina né gente Ah louco Tanto de terra que eu tenho para plantar Tá bom Melhor que isso Impossível né E eu quero que vocês deixe nos comentários também O que vocês acham de nós plantar ali um pedaço De grama né Na outra fazenda Para a gente poder deixar uns Uns fardo guardado Umas coisas né Para época da seca Para não precisar comprar Mas vocês acham que não Não compensa O melhor é sim Ir lá na loja Comprar Que sai mais barato Que ter todos os equipamentos né É Lá guardado Só para ocupar espaço né E a erva danadinha Que veio que veio hein Vamos lá Espero que isso aqui dê certo agora né Que não dê B.O. Por causa que agora Que simplesmente Vamos fazer Vamos terminar Finalizar esse algodão aqui E já vamos ver a próxima É Tem uma soja Talvez para ser plantada Tem um bocado de coisinha Para ser plantada sabe Então nesse Meio tempo aí Eu acho que vai dar bom Para a gente hein Vamos fazer uma manobra Diferente aqui Para ficar bom da gente Poder puxar para Para o GPS Não trolar nós né Vamos tentar alinhar esse GPS aqui A melhor coisa que fizeram né cara Na agricultura Foi o tal do GPS né cara Sofre quem quer E aí que belezura Plantio Você está doido homem Não fale nada E como É de costume da gente aí Sempre Quando eu fazia meus vídeos Mais sozinho É fazer aquelas rapidinhas né Vocês querem que a gente volte Com as rapidinhas né Mostrando todo o plantio Daquele campo Como é que a gente trabalha Ou não Continua desse jeito aqui mesmo Conversando Muitas vezes enchendo linguiz É Conversa nada com nada Vai indo né O que que vocês me falam aí O que que vocês me dizem E já já tem mais novidades aí Também no canal Eu estou com um projeto Dois projetos né Um Vocês já sabem que é aquele projeto Meio sigiloso Né Que eu não estou mostrando pra vocês Mas vocês vão gostar É surpresa boa Eu falo que vocês vão gostar Uma surpresa Bem legal E um outro Que já já Do nada Eu vou falar pra vocês Qual que é E é um projeto que eu acho Que particularmente Vocês vão gostar E muito né Ainda mais pra quem tem um PC mais fraco Pra quem tem vontade De ter uma sériezinha Mas acha os mapas nossos Muito grandes Né Então Eu acho que vocês vão curtir Pra caramba O que o Tio Andrade Tá inventando aí Futuramente Pra aquela pessoa Que quer fazer a sua série Mas não quer um mapa Muito grande Pra tomar muito o tempo Seu Correto Então Já já vem Novidade aí Pra vocês Beleza Acho que vocês vão gostar Hoje vai ser um vídeo Que eu tô trabalhando Um pouco conversando Com vocês Porque Eu não posso forçar muito Na garganta Aliás eu tô até forçando Hoje eu quero gravar Uma porrada de vídeo Uma porrada de vlog Pra vocês Que vocês sabem também Que Vou fazer mudança de casa E quando fala Vai fazer mudança de casa Rapaz Pelo amor de Deus Aí vocês já sabem A trabalheira que é Quando fala que é Mudança De casa Cara Nem me diga aí Aí é correr atrás de internet É Apesar que isso aí É meu pai que corre atrás Mas não deixa de dar uma Uma dorzinha de cabeça né Como sempre né Eu acho que vai render muito Essas plantadeiras Rendem bastante É uma plantadeira muito boa Plantar Meu trabalho também Desse jeito aqui no GPS Me ajuda muito né Me ajuda muito Igual nós abriu o taião Daquele jeito lá Agora nós vamos abrir o taião Finalizando aquela parte ali E aí depois A gente já finaliza Entendeu? Finaliza aqui o taião agora E aí a gente já vai pegar descendo Não Andrade Vai pegar subindo Mas você entendeu né Não precisa estar explicando também Muito assim Detalhado Eu acho que não né Todo mundo aqui é do meio do plantio né Todo mundo aqui é do meio dos plantios né gente Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui como é que eu tô Aqui já tá feito Nossa borna Aí vambora Retrovisor ajuda muito hein Ainda mais esse trator aqui que tem Retrovisor ajustável ali ó Te ajuda muito Você tá doido cara Né E sim hein Deixa eu ficar olhando pra ver Então agora o pescoço tá duro de ficar olhando pra trás né Aí desse tipo não tem jeito Desse jeito não tem jeito E eu quero que você deixe um comentário aí né Eu acho que eu vou dar uma mudada nos tratores também Igual eu já falei pra vocês em questão de uns outros tratores nossos aí também Que tá com BO né Que tá com BO lá em questão de conflito com as plantadeiras Eu acho que o Baltrão vai ficar só pra grade Eu acho que é o mais certo pra ele ficar somente pra grade Não sei Acho que é o melhor né O mais ideal E eu não vou enrolar muito vocês não Eu vou dar um corte no vídeo Agora que eu tiver Meio que finalizando aqui Eu volto Eu acho que é o melhor que eu fazer aqui Pra não perder muito tempo aqui E não enrolar muito vocês Eu não quero pisar aqui em cima com os outros Pisar com os pneuzinhos aqui cara Ainda bem que a manobra aqui desse trator é boa de fazer cara E a plantadeira também ajuda A hora que eu tiver finalizando aqui O tio Adair e eu volto Tá? Calma aí Ou já dá pra fazer tudo nesse vídeo aqui Vai ficar um vídeo mais comprido? Ah vai ficar um vídeo mais comprido Mas vamos fazer aqui todo em 6V Todo eu trabalhando aqui E agradecer também aí Eu... Fugiu o nome do rapaz agora Novo inscrito aqui no canal Deixa eu só olhar rapidinho aqui Pra não ficar tão feio Ele falou uma coisa muito impressionante Ele falou lá Se eu tinha volante Pelo tipo que eu simulava E eu não ponho câmera de fora Cara não irmão Eu não tenho volante Tá cara? Eu não tenho volante mesmo Eu não tenho volante Deixa eu achar aqui O comentário dele O comentário dele Calma aí Opa Opa Pode fazer isso não Vou fazer a manobra aqui O nome dele é Paulo Reis Paulo, muito obrigado pelos seus comentários aí Cara, você tá nos comentários aí Que tá deixando a gente muito satisfeito Cara, sinceramente Os comentários da hora Que você tá deixando aí no canal pra gente E não Eu não tenho volante, tá? É no teclado mesmo O que me ajuda bastante aqui É o GPS Tá? Não temos um volante aí Mas a gente tenta simular um pouquinho O que a gente aprendeu Um pouquinho que a gente trabalhou na vida real A gente tenta trazer aqui pra dentro do game Essa manobra aqui vai engarranchar ali O que você for fazer Eu vou até olhar isso aqui, cara Espera aí Que eu vou até olhar Deixa eu ver se vai caber minha plantadeira aqui Não, cabe? Cara, mas é a conta de passar a plantadeira aqui, mano Mas passou de um lado do outro, vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá É isso aqui que eu quero trazer pra vocês, né Não quero ficar trazendo cortes aleatórios Eu quero fazer sim Eu quero mostrar mesmo como que trabalho mesmo Pra vocês verem como é que a gente faz mesmo O andamento da série Como é que os plantios Não tem aquele negócio aqui O cara vem cá Depois faz um pedacinho aqui simulando E aí depois eu venho aqui E passo uma plantadeira E eu faço isso Põe câmera de fora Não, eu trabalho assim Independentemente Tando gravando ou não tando gravando É assim que eu jogo É assim que eu gosto de jogar esse joguinho Que muitas vezes me traz bastante felicidade Tem dia que me passa tanta raiva Mas eu gosto do jogo E é isso É o que eu gosto de fazer Já se chama, né Farm Simulator E a galera, todo mundo e a gente Dedica tempo a eles Já vou trazer também Umas outras coisas Uns outros mapas aí Eu tenho muita coisa pra me trazer Meu problema é meu tempo E todo mundo sabe Eu edito sozinho Aquele projeto que eu tava fazendo De ensinar as pessoas Pra ajudar eu Fazer mais mapas A galera só aprendeu e capou o gato, né Como sempre Então Acabou que foi só uma perca de tempo pra mim É De parar meu tempo Pra dedicar pra ensinar E é isso Não dei um projeto Não foi pra frente Pra abrir mais mapas pra vocês, né Mas é assim mesmo, né Eu tenho um ditado comigo Que é mais ou menos assim, né Aqui você planta, aqui você colhe, né É aquele famoso ditaldo Deixa eu ver aqui Passou Agora vamos tentar manobrar aqui no jogo Ah, eu sabia Deixa eu ver onde que ela tá enganchando Nossa, cara Que não cabe ali, hein Agora deixa eu tentar fazer uma manobra aqui Mas ela escorregou, hein Deixa eu tentar manobrar aqui diferente Opa, calma Pra não estragar Calma Calma Maneira 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 Aí, ó Fia com a égua Aí, ó Fia com a égua Aí, o tratorzinho reduzidinho Pra não dar melhor Mas ali também vai dar uma Nem a colhedeira de algodão Não vai poder entrar ali dentro, né Cara, falar a verdade Nem ela vai poder entrar muito aqui Porque aqui é uma área Bem suja, né Vamos dizer assim Bem suja mesmo Não vou nem poder ficar entrando aqui muito com trator Por favor Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui a nossa velocidade plantinha Tá mais ou menos Andrade, como é que você sabe da câmera interna agora se o GPS tá no rumo? Tá vendo o farol ali? Não tem o farol aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Não tem esse farol aqui? Se o farol encostando na beira do campo tá dando certo Lá também tá dando certo Tá vendo o jeito que tá lá? Ó Então Se lá tá assim E aqui tá assim Então eu vou andar em toda borda do campo aqui Mantendo o farol como referência pra mim Se fosse um rastro Talvez eu não queira usar o GPS Eu vou usar o farol como referência De que eu tô andando no lugar certo Quer ver? Ó Ó Ó Ó O farol é minha referência agora, ó GPS Simples assim Não é tão difícil Entendeu? Vamos olhar aqui e ver se tá dando certo Ó lá E é isso Viu? Uma diquinha Pra quem ficou no vídeo até agora valeu a pena, hein? A diquinha Ahn Muito bom Então é isso aí, galera O vídeo de hoje vai ficar esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Até a próxima E foi